Como é que você poderia começar bem a semana sem o Rapidinhas do Nerd Arbugento? Semana passada a gente só falou de Homem-Formiga, então agora é hora de mudar um pouquinho e a gente falar de Capitão América Guerra Civil, que começa a ser filmado em abril nas cidades de Porto Rico, Berlim e Atlanta. A curiosidade cai sobre as filmagens em Berlim, já que é especulado que Daniel Brühl vai fazer o papel de Barão Zemo. Será que o Barão Zemo vai ser também o vilão de Doutor Estranho? Tá meio confuso isso aí. Capitão América Guerra Civil vai estar no cinema em 6 de maio de 2016. E surgiu um rumor que a Disney pensa em fazer um filme solo do Queen Gon Jim. Mas tirando o fato de que o personagem foi morto e cremado em Star Wars Episódio 1 Ameaça a Fantasma, Liam Neeson respondeu que qualquer outro ator que adora uma grana no banco responderia. Claro! Por que não? Não se preocupem, é uma idéia tão idiota, mas tão idiota que ela nunca vai acontecer. Existem dezenas de personagens mais interessantes que o Queen Gon Jim pra ganhar filme solo. Agora idiota mesmo a idéia de colocar o Aaron Paul, o Jesse Pinkman do Breaking Bad, no papel de Han Solo num filme solo do personagem. Era só o que faltava. E ainda tem a história de que outro filme solo de outro personagem, provavelmente o Boba Fett, vai ser dirigido por Garrett Edwards, que dirigiu Godzilla. Se preparem, Boba Fett vai aparecer uns 15 minutos durante todo o filme e olha lá. Por favor Disney, para com isso, eu quero continuar gostando de Star Wars. E para o novo filme do X-Men Apocalipse começaram as buscas para o jovem Scott Summers, Jim Gray e Ororo. O Apocalipse, pra quem não sabe, vai ser interpretado por Oscar Isaac, todo pintado de azul. Para o papel de Cíclope surgem os nomes de Ty Sheridan, que esteve no ótimo A Árvore da Vida, Taron Egerton, que estará no péssimo Kingsman, Serviço Secreto, e James Blackley, que participou de uma porrada de filmes que você nunca viu. E para o papel de Garota Marvel, que depois vai virar Fênix, fala de Saurce Ronan, uma novinha que manda bem, manda, manda bem, e a ótima e charmosa Sophie Turner, a sensacional Sansa de Game of Thrones. E para o papel de Tempestade cogitam Alexandra Sheep e Zendaya Coleman, duas atrizes que pelo visto são cantoras pop que eu nunca tinha ouvido falar. X- Apocalipse vai estar nos cinemas em 27 de maio de 2016. Eu sou pervertido? Ou alguém mais tem pensamentos impuros com a Sansa de Game of Thrones? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Você curtiu este vídeo? Você curte o canal do Nerd Rabugento? Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. Eu agradeço muito a cada patrão que ajuda o canal a se manter sem publicidade, mas se você não pode ser patrão do Nerd Rabugento eu tenho uma missão pra você. Mostrem os vídeos pros seus amigos, compartilhem no Facebook, coloquem no Twitter, mandem link pelo WhatsApp, essa é a maneira mais fácil de você fazer parte do exército dos rabugentos. Vamos espalhar?